Música É o que não acreditava pra ver se é verdade ou não Convidei meus conhecidos, meus parentes, meus irmãos Com destino a tambaú saímos de caminhão Quando chegamos nas cidades, o pé está no entanto Tinha gente que dormia pelo chão esparramada Mas vimos tantos milagres que ficavam admirados Boa noite Brasil, estamos no ar ao vivo, seja bem-vindo Obrigado por seu carinho e pela sua audiência E uma velha milionária ao receber a benção Jogará a muleta fora, no meio da multidão Tirou seu colar de ódio, chorando de emoção Quis entregar o palo padre, pra mostrar sua gratidão O pai então me falou, eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz, só com bem pode guardar Se por esse seu desejo, pegue então o seu colar É a primeira pessoa que o caminho vem voltar A primeira pessoa que o caminho vem voltar E na estrada apareceu A velha levou o mar Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ódio Na hora se arrependeu Por ser uma pobre prega Cinco milagres que ela desceu Mais adiante a velha rica Eu sou as pedra encerrola A velha liga da recorder O seu filho foi rependida Deus se envolve o rei estar vivo Guarde o resto da vida A pretinha trouxeste Era a senhora apareci